Olá meus queridos amigos e amigas, minha primeira gaúcha, tão bom, minha integral conjada, com o professor Israel Bigger, vamos começar. Daqui a pouco a gente volta. Já está bem marcado, bem dividido, daqui para lá vai ser lâmina, daqui para trás vai ser a bombinha e a espiga. Eu acredito que já está bom essa profundidade. Eu acredito que já está bom essa profundidade. Eu acredito que já está bom essa profundidade. Vamos lá. Amém. 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 Professor, ó, passou um pouquinho de oito. Acho que eu não consegui pegar direito. Passou um pouquinho de oito. Vem aqui. Professor de Palavra Cabraia. Uns oito que o senhor falou. Vamos alinhar agora. Professor. Eu estou quadro de largura. Oito e um quarto de comprimento. Então material com o sol. Valeu. Agora eu vou acertar, alinhar ela e cortar para fazer a bolinha esquerda. Valeu. Vamos lá. Professor, para não ter risco de errar, eu cortei maior. Cortei com cinco centímetros. Para fazer a bolinha e a espírita. Vamos lá. Professor, agora o senhor falou para deixar aqui com dois centímetros, né? Então nós vamos marcar. Daqui a pouco a gente volta. . . . . . Professor, eu acho que está bom, agora eu vou espicar a espiga. Está começando a crescer. Está começando a crescer. Está começando a crescer. Professor Ismael Guilherme, do curso de papelaria. Lâmina, forjada, está com 8 colegadas de um par. Na largura, está com 4 centímetros e a 3.8. O gavião bem puxado. A bombinha deixei 2 centímetros. E a espiga está com 9 centímetros. Vou encerrar o vídeo e agora vou fazer a normalização. Muito obrigado, professor. Obrigado. 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 Obrigado.